Eu confesso que eu ia deixar esse vídeo pra depois, até quando ele fosse anunciado e tudo mais, mas vamos falar de Kaique Rocha e depois a gente pode falar mais. Não tem problema, tirei um tempinho do meu dia, vi dois jogos do Kaique Rocha e eu acho que foram jogos importantes assim pra formar uma opinião sobre o jogador, uma primeira opinião né, obviamente. Quando ele chegar e a gente começar a acompanhar o jogo a jogo, a gente vai se aprofundar dentro dessa opinião, mas foram jogos distintos né, primeiro um jogo contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho de 2022, um Grêmio realmente muito fraco ali, um jogo onde o Inter era a melhor equipe. Então, como ele se comportou em um momento de domínio e como ele se comportou também quando o Palmeiras, contra o Palmeiras, no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, um jogo onde o Inter não era o favorito. Eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar qual é a posição que o Kaique Rocha chega, não é a posição de zagueiro, isso aí a gente sabe, mas qual a expectativa que o Kaique Rocha chega ali e qual é a missão do Kaique Rocha. Porque a realidade é, você não contrata um zagueiro de 1,95m à toa, você contrata um zagueiro de 1,95m pra ele solucionar o problema de bola aérea. Então você já traz um jogador partindo de um problema, e eu acho que isso pode ser um peso pro Kaique Rocha, porque beleza, é um cara bom na bola aérea, é um cara de 1,95m, mas não é só adicionar um jogador ali que você vai ter sua bola aérea resolvida. E eu espero que o Atlético não parta desse princípio. Eu acho que você pode ter a bola aérea resolvida, acho que você pode ter uma bola aérea muito potencializada pra não sofrer tanto como o Atlético sofreu em 2023, sofreu em 2022 a partir do Kaique Rocha em 2023, mas eu acho que é uma questão coletiva também. Não dá pra gente individualizar uma solução. O Kaique não é um zagueiro desse nível que chega pra solucionar problemas. Ele é um zagueiro jovem, ele é um zagueiro que chega pra ajudar. E eu tô aqui pra contar o que eu vi do Kaique Rocha. Primeiro no jogo contra o Grêmio, que eu acho que é um contexto de domínio ali, e depois no jogo contra o Palmeiras. Contra o Grêmio, cara, foi um jogo assim de pouca exigência, tá? Vou ser bem sincero com vocês, a maioria do jogo do Grêmio aconteceu pelos lados do campo, então o Elis Manuel, que era o central avante do Grêmio nesse confronto contra o Inter, ele ofereceu pouco trabalho ali pro Kaique. Mas o que mais me chamou a atenção positivamente era como o Inter recuperava a bola rápido com o Kaique Rocha disputando pelo alto a partir do tiro de meta adversário. Ou seja, o Grêmio ia lá, cobrava o tiro de meta. Não tinha nem disputa. O Kaique Rocha dominava essa bola e já botava essa bola pro Inter, pro Inter acelerar o jogo e já atacar o Grêmio. Algo que a gente sabe que a gente precisa e precisa muito, sabe? O Atlético é um time desse que recupera a bola mais rápido possível, tenta contra-atacar, tenta acelerar o jogo. Então eu vi um match muito grande no que o Atlético se propõe a fazer, no que o Atlético consegue fazer ali, sabe? Então isso brilhou os olhos. Nos duelos individuais, ele foi totalmente dominante em cima do Elis Manuel, totalmente dominante, tanto pelo alto quanto por baixo. É um zagueiro que pela altura tem uma preocupação em relação à velocidade, mas eu acho que não é uma questão pra gente ficar preocupado, pelo menos no primeiro momento do Kaique Rocha que eu vi. É um zagueiro que ele consegue acompanhar bem os lances. É um zagueiro que a todo momento mapeia muito bem os lances, ou seja, tá sempre quebrando o pescoço, vendo quem tá chegando atrás, vendo quem tá vindo pra incomodar. Não é um zagueiro acomodado nesse ponto. Eu acho que o Pedro Henrique, ele peca muito nisso. Se tiver um zagueiro, um atacante na real vindo nas costas, o Pedro Henrique, ele acaba sofrendo. O Kaique tá todo o tempo ligado. Na construção, na saída de bola, é um zagueiro que também não ousa muito. Se a gente tem o Zé Ivaldo, que é um cara que ousa bastante. O Kaique, ele tem uma saída de bola tranquila, boa, sim, nada demais. Mas opta por passes de segurança, opta por passes mais calmos ali, pra que o jogo, ele possa ser desenvolvido de uma maneira simples. O Inter, na maioria das vezes, optava por uma saída de bola tocando. Então, é um jogador que não dá pra avaliar se tem uma bola longa boa ou ruim, porque usa pouco, mas, assim, quando é pressionado, ele costuma se dar bem. Isso tanto contra o Palmeiras, tanto contra o Grêmio. No jogo contra o Palmeiras, eu vi um Kaique Rocha dono da área, podemos dizer assim. Um Inter que fechava a faixa central, obrigava o Palmeiras a jogar pelos lados. Então, foi um Palmeiras que botou muita bola na área. E tanto Kaique Rocha, tanto Vitão, foram soberanos ali. E o Kaique, ele teve uma obrigação, em alguns momentos, de marcar o Fláculo Lopes, que é esse cara mais de área, que é esse cara mais central. E ele foi bem, sabe? E, em vários momentos, ele teve que marcar o Rafael Veiga, que é um cara de mais mobilidade. É um cara que chega de trás batendo. E o Kaique, ele também conseguiu controlar muito bem essa situação. Em muitos momentos, o Veiga era lançado em profundidade. E o Kaique, ele chegava, se antecipava. Então, por isso que eu disse que não era um zagueiro tão lento. Mas tem alguns pontos negativos também, né? Por enquanto, eu só estou elogiando o Kaique, um cara que vai bem na área, um cara que é bom no jogo aéreo. Eu quero deixar isso claro pra vocês, nítido e cristalino. O Atlético contratou um cara bom no jogo aéreo. Pelo menos, os jogos que eu vi, ele se destacou nesse sentido. Um cara de imposição física, um cara que, sabe, vai usar a altura ao seu favor. Ele não foi contratado à toa. Eu acho que o Atlético, nesse sentido, ele acerta bastante. Acho que o Atlético, nesse sentido, ele realmente visualizou uma boa oportunidade. Porque o Kaique, a todo momento, na bola aérea, seja uma bola aérea mais baixa, ele se joga na bola e não quer nem saber, ou seja uma bola aérea mais alta. Ele tem boas vantagens ali. Mas o Inter também sofreu na bola aérea, independente do Kaique Rocha ou não, tá? Eu só quero deixar isso claro. Por isso que eu tô falando, não é um solucionador de 100% dos problemas. Mas agora sim, vamos falar da parte não tão boa do Kaique Rocha, né? Eu... me chamou a atenção, assim, eu percebi uma questão que, quando o Kaique Rocha, ele sai da área pra dar o bote, pra perseguir os marcadores, assim, e principalmente quando os marcadores estão com a bola no pé, ele tem muita dificuldade. Por exemplo, quando a bola é lançada e vai pra uma zona de disputa, ele consegue se antecipar até pela capacidade de posição física. Mas quando, por exemplo, sei lá, contra o Palmeiras, o Vanderlanda dá um passo pro Rony e o Kaique sai da área pra dar esse combate no Rony, ele tem uma dificuldade de reação, eu acho que até pela composição física dele. Sabe? Quando ele não tá no impulso, é muito difícil ele tomar esse primeiro bote, ele ter essa primeira reação. Foi o que mais me chamou a atenção negativamente. Acho que, assim, construindo, não tem nada mais pra se destacar. Opta por passes simples. Acho que também pode ser um ponto negativo, querendo ou não. Talvez o Zé Ivaldo tenha uma vantagem em relação ao Kaique Rocha nesse sentido. Eu tô tentando lembrar, assim, acho que falei tudo, cara. Acho que falei tudo. Eu até pensei em botar prints aqui, mas acho que com prints dá pra mostrar muita pouca coisa. Vamos esperar a estreia do Kaique, mas, assim, eu tô mais confiante, sabe? Analisando, parando pra ver o jogo focado nele. Eu tô mais confiante. Acho que o Atlético fez uma boa prospecção. Acho que pode encaixar bem. Repito, não acho que seja um zagueiro de alto nível que chegue pra tomar conta da situação. Mas também não acho que é um zagueiro de baixo nível pra virar mais um problema, como o Pedro Henrique é, sabe? Não acho que é um zagueiro que vai ali compor o elenco. Vai nos ajudar num dos principais pontos fracos do Atlético. Acho que, assim, tá aprovado. Depois de uma análise minuciosa de dois jogos, eu posso dizer que tá aprovado. Nosso querido Kaique Rocha. Valeu, pessoal. Tamo junto e a noite.